Olá pessoal, eu me chamo Ademilson Nunes, sou apaixonado por eletrônica e gostaria de parabenizar a todos por ter se cadastrado e seja bem-vindo a mais uma aula grátis. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês um circuito bem didático e bem simples, utilizando resistores. Qual vai ser o objetivo dessa aula? Eu acredito que muitos dos técnicos que estão assistindo esse vídeo já devem ter se deparado com alguma situação parecida. Você está analisando a placa e por algum motivo, sendo uma placa antiga, onde os componentes, as referências dos resistores, os anéis, ou até mesmo se for resistor SMD, a numeração já sumiu. E você não sabe qual é o valor daquele resistor. Quando você consegue o esquema elétrico do equipamento, fica tudo mais fácil, porque através do esquema elétrico você vai conseguir lá procurar a referência do resistor no esquema elétrico, no caso R2, e você vai descobrir qual que é o valor dele. Mas vamos simular aqui uma situação hipotética, que diz o seguinte, como que eu vou descobrir o valor daquele resistor? É possível descobrir o valor do resistor através de quedas de tensão. Eu vou comparar a queda de tensão de um resistor do circuito que tem a numeração, e depois eu vou medir a queda de tensão sobre aquele resistor que sumiu os anéis, que sumiu a referência. E através dessa comparação eu vou saber o valor aproximado dele. Ok? É claro que nós não estamos aqui considerando um defeito, mas até mesmo a queda de tensão em cima daquele resistor, o valor da queda, vocês vão conseguir saber se ele está alterado ou não, tá? Então eu vou dizer para vocês que em um determinado circuito lá na placa, eu me deparei com a seguinte situação. Eu tenho aqui, deste lado do resistor, uma fonte de 12 volts, aqui eu vou abstrair, né? Eu ainda não sei como que funciona o circuito que fornece esses 12 volts, tá? Só que, durante a análise de defeitos, vocês muitas vezes vão acabar se deparando em situações como essa. Você não precisa analisar qual a origem da tensão, se a tensão está sendo medida aqui. A não ser que ela esteja alterada. Mas, se você sabe que deveria ter 12 volts aqui e você mediu 12, o circuito que fornece esses 12 volts você não precisa analisar, no caso de uma análise de defeitos, correto? Mas, vamos dizer que algum outro circuito fosse dependente dessa tensão aqui, tá? E você foi lá e mediu aqui 4 volts, ok? Independente, você mediu 4 volts ali. Tendo o outro lado do resistor preso ao terra, a referência, eu vou dizer que sobre esse resistor R2 está caindo 4 volts, ok? Quanto falta para chegar em 12? Se eu tenho 4 volts aqui, quanto falta para chegar em 12? 8 volts. 8 mais 4, 12, ok? Então, a gente já começa a fazer uma análise lógica do problema. A tensão sempre cai de maneira proporcional ao valor do resistor, sempre. E quanto maior for o valor ômico do resistor, quanto maior for a resistência, mais tensão cai sobre ele, consequentemente menos corrente circula, ok? Tenham isso em mente sempre. Quanto maior o valor do resistor, maior será a queda de tensão sobre ele, e menor será a corrente que circula, porque aumentou-se muito a oposição, a passagem da corrente vai circular menos corrente sobre o circuito. Se está caindo 8 volts em cima de um resistor de 1K, ou 1.000 ohms, em cima desse resistor R2 está caindo 4 volts. 4 volts não é a metade de 8, né? O que a gente pode concluir sobre isso aqui? Eu consigo concluir que esse resistor é duas vezes maior do que esse. Se eu dividir 8 por 4, eu vou ter 2, certo? Então, a partir disso, eu sei que o valor do resistor de baixo, ele é exatamente a metade do valor de cima. Vou colocar aqui que esse resistor, ele obrigatoriamente é de 500 ohms. Pode ser que esteja alterado, isso vai depender do circuito. Vai ser a análise que você vai fazer na placa, e vai chegar à conclusão de que esse valor aqui está correto ou não, tá? Então, se em 1K, em 1.000, cai 8, em 500 tem que cair a metade, né? Aqui, 500 ohms, caiu 4 volts. Então, ficou fácil, então, determinar o valor do resistor apenas com a queda de tensão. E é essa técnica que vocês vão utilizar, né? Quando vocês estiverem fazendo uma análise num circuito, e precisar descobrir ali qual que é o valor do resistor. É claro que muitas vezes você não vai ter resistores ligados em série, formando esse divisor de tensão para você ter a referência. Então, pessoal, como eu falei para vocês, fica fácil determinar qual deveria ser o valor do resistor apenas pela queda de tensão, uma vez que você tem, é claro, um resistor como referência, né? Você pega um resistor lá como referência no circuito, que esteja alimentado pela mesma fonte de tensão, e medindo a queda de tensão sobre ele, se eu medir aqui, pegar com um multímetro, ponta preta aqui, vermelha aqui, sobre ele eu vou achar 8 volts. Aí eu vou em cima do resistor que eu quero descobrir. Qual que é a queda de tensão em cima dele? 4 volts. Opa! Então, se um resistor de 1K cai 8, e aqui está caindo 4 volts, significa que o valor desse resistor é metade desse. Então, se aqui é 1K, 500 ohms. Então, ficou fácil determinar qual que é o valor do resistor aí, quando ele perde a referência, perde os anéis, ou perde os números, no caso, de resistores SMD. Essa é só uma das técnicas, das muitas técnicas que a gente acaba utilizando, tá? Eu vou provar isso que eu mostrei no quadro para vocês. Na bancada, nós vamos montar um circuito equivalente a esse, com resistores diferentes, é claro, e eu vou mostrar para vocês que funciona. Então, bora para a bancada. Ok, pessoal, estamos aqui na bancada, então. Eu coloquei dois resistores aqui, e eu vou falar para vocês que o resistor de cima, ele é um resistor de 10K, 10 kOhms, né? Eu tenho lá uma faixinha marrom, preta e laranja. E a última faixa, dourado, que é a faixa de tolerância. E esse aqui, eu não vou falar para vocês qual que é o valor desse resistor. Nós vamos descobrir qual é o valor dele através da queda de tensão. E depois a gente confirma, tá? Eu vou imaginar que esse resistor aqui, eu não estou conseguindo ver qual é a referência dele através das cores. eu vou dizer para vocês, a gente vai imaginar que eu não estou vendo ele. Apenas através da lógica e das medições que nós vamos fazer no circuito, a gente vai conseguir determinar qual que é o valor desse resistor aqui. Então, eu tenho na minha fonte de bancada está ajustado para mais ou menos 12 volts, tá? A fonte de bancada foi ajustada ali para mais ou menos 12 volts e eu tenho o positivo e o negativo. Eu estou utilizando o multímetro em escala de tensão contínua, tá? Eu vou usar a tensão contínua aqui. Vou prender o positivo da minha fonte no resistor de cima, que é de 10K e o negativo aqui embaixo. Ok. A partir disso, nós vamos fazer as medições e podemos realizar alguns cálculos também. Cálculo rápido, tá, gente? A gente não precisa fazer cálculo tão preciso para poder chegar nesses valores, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha ponta preta do meu multímetro e vou deixar preso aqui no negativo porque ele vai se tornar a minha referência. Então, eu vou deixar preso aqui, tá? Vou medir em cima primeiro. Tenho 12 volts. Então, está caindo. A partir da minha referência, que é o negativo, até esse ponto, eu tenho 12 volts. E aqui no meio? 3.8 volts. O que significa isso? Bom, se aqui tem 3.8, quanto falta para chegar em 12? Para facilitar esse cálculo, vamos então arredondar. Vamos dizer que aqui eu tenho 4 volts ao invés de 3.8. Quase 4 volts, tá? Então, se aqui eu tenho 4 para chegar em 12, tem que estar caindo 8 volts em cima desse resistor aqui, né? Ou, como na verdade aqui não é 4, é 3.8, então cai 8 pontos alguma coisa, 8.2 volts mais ou menos. Ok? Como que eu confirmo isso? Eu vou tirar a ponta preta da referência, vou colocar aqui agora e vou medir em cima do resistor. 8.2 volts. Perceberam? Que cai 8.2 volts em cima do resistor de 10K. E aqui, em cima desse resistor embaixo, 3.8 volts. Ok? O que a gente pode definir? Se a gente arredondar aqui para 4, e aqui eu tenho um resistor de 10K, está caindo 8, eu posso dizer que esse resistor está recebendo metade da tensão que cai sobre esse. O resistor de baixo, se eu arredondar para 4, ele cai praticamente metade da tensão que cai sobre o resistor de 10K. Então, eu já posso concluir que esse resistor tem aproximadamente 5K, né? Só que a gente sabe que na verdade ele não é de 5K. Por quê? Porque não cai 4 volts diretamente, né? Então, eu tenho um resistor próximo a 5K. Se a gente seguir a tabela de resistores, a gente vai chegar à conclusão de que esse resistor é de 4K7. Ou seja, quase, na verdade aqui, 4K7. 4K7, depois 10, né? 4K7 é quase 5K. Então, eu posso dizer que esse resistor aqui é de, na verdade, 5K. Então, a partir da queda de tensão sobre esse aqui, que a gente sabe o valor, usando essa queda de tensão como referência, nós conseguimos descobrir qual que é o valor do resistor de baixo. Ok, pessoal. Essa foi uma aula simples, bastante tranquila, mas que eu acredito que tem bastante informação e que vai ser muito útil para vocês. E para você que quer aprender ainda mais, conhecer ainda mais técnicas utilizadas em análise de defeitos e análise de circuitos, sempre seguindo essa metodologia simplificada, com bastante lógica, eu convido vocês a participar do nosso treinamento completo, né? Cliquem no botão abaixo, conheçam então o nosso treinamento completo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. A gente segue uma metodologia muito bacana, onde nós procuramos ensinar tanto teoria quanto prática e evoluímos, né? As aulas de maneira bem gradativa, onde você vai começar com assuntos básicos e vai avançando até chegar em assuntos complexos como conversores DCDC, tipos de conversores DCDC, Step Down, Step Up, Charge Pump, diversos tipos de fontes chaveadas utilizadas em praticamente qualquer equipamento eletroeletrônico hoje em dia. Então, nós começamos a partir do básico, vendo quedas de tensão em resistor, resistência, corrente, e chegamos em assuntos realmente complexos que são de extrema importância para quem quer trabalhar na área de reparação de eletroeletrônicos. Então, é isso aí, conto com você. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem está assistindo esse vídeo através do YouTube, eu quero apresentar mais uma vez o professor principal do curso de eletrônica, que é o professor Ademilson. Vocês viram aí mais uma aula como que funciona a metodologia de ensino. E temos aqui também o professor Daniel, que faz parte desse projeto, ministra aí toda a parte de ferramentas e instrumentação, ok? Para quem está assistindo o vídeo através do canal André Sisp, aqui embaixo tem o nome do canal André Sisp, clicou lá, em cima vai ter a guia vídeos, e aí você vai ver todos os vídeos do canal. E tem mais aulas do professor Ademilson dentro do canal e mais aulas do professor Daniel. Eu estou apresentando novamente porque o canal, diariamente, ele ganha centenas de inscritos e mensalmente milhares de inscritos e muitos inscritos novos, muitas vezes é o primeiro contato que está tendo aqui com os professores, ok? Então é isso. Aproveite, clique aí no link abaixo do vídeo, no botão abaixo do vídeo, para quem está assistindo no site ou para quem está aqui no YouTube para conhecer o treinamento completo. E a gente vem aqui mais uma vez agradecer a todos que adquiriram o curso, a todos que estão acompanhando o nosso trabalho. Estamos muito satisfeitos com o nosso resultado. Valeu a pena cada esforço porque foram meses, a gente iniciou em 2017, ficamos meses, estamos em 2018 trabalhando nesse projeto a todos. Beleza, pessoal? Até mais, hein? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho